Amigos da Rede Amparo, boa tarde! Estamos, então, continuando o tema de tratamentos para essas fases mais avançadas da doença de Parkinson ou esse tipo de tratamento que não envolve o tratamento clássico, envolvendo, então, a reposição da topamina por via oral, por meio dos comprimidos, tá certo? E hoje, então, respondendo a pergunta de um amigo da Rede Amparo, que fala que o cunhado ouviu falar de uma nova terapia baseada na infusão de plasma em pessoas com Parkinson. Então, de fato, é verdade, tem poucos trabalhos ainda sobre esse tipo de terapia, ele é baseado, o plasma é um produto do sangue, um subproduto do sangue, o plasma seria a parte líquida do nosso sangue, né? Nosso sangue tem uma parte que é celular e tem uma parte que é líquida, certo? Então, a gente vê, a gente acha que todo o sangue é líquido quando a gente se corta, por exemplo, mas, na verdade, são células que estão imersas dentro do líquido. Então, o plasma seria essa parte líquida do sangue que pode ser retirado. Então, depois que uma pessoa, por exemplo, faz uma atuação de sangue, eles separam várias partes do sangue e uma das partes que é separada, então, seria o plasma. E esse plasma que tem usado como terapia para algumas doenças e agora tem se testado, então, para essas doenças neurodegenerativas, eles chamam de um plasma jovem, ou seja, plasma de pessoas jovens, um plasma saudável, certo? E esse plasma, então, é infundido nessas pessoas, aqui a gente está falando particularmente de pessoas com Parkinson e espera, então, que isso possa ter um efeito positivo sobre os mecanismos aí da doença de Parkinson. Pois bem, esses estudos ainda são em fase inicial e eu separei para vocês também um estudo publicado no final do ano passado sobre esse assunto, que envolveu, então, quase 20 pessoas com doença de Parkinson, que tomaram uma dose desse preparado, desse plasma, duas vezes por semana, durante quatro semanas e eles avaliaram, então, o resultado dessa terapia quatro semanas depois da última infusão, certo? Pois bem, o principal foco desse estudo não era nem os efeitos positivos que eventualmente poderiam aparecer, mas seriam os efeitos colaterais, ou seja, se esse tipo de terapia era seguro para esse tipo de paciente para que essas pesquisas continuem, então, era uma investigação sobre a segurança na utilização desse tipo de terapia para pessoas com Parkinson. Eles se encontraram que as pessoas relataram uma melhor na qualidade de vida e especialmente na fluência verbal, ou seja, na fala, na fluência de se falar para essas pessoas. Como a gente não teve um grupo controle, ou seja, você não teve um grupo que achou que estava tomando essa, que estava usando essa terapia e não estava, a gente não tem como avaliar se isso é um efeito placebo, ou seja, a pessoa experimentou uma nova terapia e só por ter experimentado essa nova terapia, ela fica induzida, ela fica motivada a observar melhor, assim, se própria, certo? Então, por exemplo, qualidade de vida é um questionário que é sobre a percepção da própria pessoa em relação à sua qualidade de vida. Então, ele é bastante subjetivo, então, talvez esses resultados não sejam objetivos, ou seja, eles sejam subjetivos, ou seja, as pessoas estavam motivadas a observarem melhoras em si próprias depois de experimentarem esse tratamento. Mas, como eu falei, a conclusão importante desse estudo, que vai permitir, então, que as pesquisas continuem, é que esse tipo de terapia se mostrou segura, ou seja, não trouxe efeitos colaterais, não trouxe complicações para pessoas com Parkinson, então, nós temos que esperar, então, não só o próximo, como muitos próximos estudos, até que a gente tenha, de fato, uma conclusão sobre os possíveis efeitos positivos desse tipo de terapia para pessoas com Parkinson, ok? Muito obrigada, até amanhã!